oi pessoal como vocês estão aqui quem fala é mediadora de espanhol tiziane acho que vocês já me conhecem né e cá estou eu para mais um vídeo dessa vez a eu quero perguntar se vocês lembram que há um tempo atrás nós fizemos um post na nossa página do facebook na pvs espanhol perguntando quais eram as principais dúvidas perguntas de vocês então chegou a hora de respondê-las pois esse é o nosso quadro pergunta-nos a primeira pergunta não é bem uma pergunta né é mais pedido de indicação da aluna da Fabi Oliveira de Caxias que pediu indicações de filmes séries que possa ajudar ajudá-la nos estudos e para responder essa pergunta é da Fabi Oliveira eu quero mandar um alô para o aluno Renato Tavares de São Gonçalo e fez uma pergunta parecida né pediu indicação de livros e literatura estrangeira né bom a pergunta de vocês dois é ótima porque assistir filmes ler livros ouvir músicas sempre é uma ótima forma de estudar uma língua estrangeira né primeiro porque a gente nem percebe que tá estudando né e segundo porque a gente consegue perceber como a língua é na prática a gente consegue também saber um pouco mais sobre a cultura de algum lugar e etc né então é uma ótima uma ótima ferramenta de aprendizagem bom começando pelas séries né que estão bem alta tem as séries espanholas que são bem famosas né atualmente que é La Casa de Papel, Elite, Vis a Vis são séries das séries espanholas que estão na Netflix né a Netflix tem feito muitas produções em língua espanhola e esses são alguns sucessos da plataforma outras indicações de séries também as colombianas Bolívar e no é bom rico ou no é bom pobre Bolívar pelo nome dá para perceber que fala sobre esse personagem histórico Simón Bolívar então é bem interessante por esse aspecto tem também Tempo de Guerra que é da da Espanha fala sobre um período histórico e quem gosta de documentários tem Andes Maricos e Street Food é na temporada que fala sobre a comida de rua da América Latina também uma boa indicação recentemente tenho recebido algumas indicações de La Reina del Sur que também tá na Netflix também tem Merlin, Las Chicas de Cable mas para mim a minha favorita mesmo é La Casa de las Flores que é uma super trágica comédia mexicana mas tem uma coisa bem dramática ali no fundo uma comédia ácida sabe e essa é minha favorita bom sobre os filmes vou começar também pelos mais famosos né os mais aclamados pela crítica mas mais premiados tem o drama argentino El secreto de sus ojos tem El laberinto de fauno La piel que habita toda sobre madre são esses três últimos são todos do diretor espanhol Pedro Almodóvar vale a pena conferir também Roma que é da Netflix se eu não me engano ganhou o Oscar né Oscar de melhor filme estrangeiro é um drama mexicano é um filme lindíssimo que é visualmente muito lindo e a gente consegue também aprender sobre um certo contexto histórico do México é um ótimo filme e também tem animação coco que em português foi traduzido para viva a vida é uma festa que eu acho que é uma das melhores animações que já fizeram bom e seguindo quase como garota propaganda da Netflix né gente eu não tô recebendo nada queria eu mas as duas obras do diretor espanhol Uriel Paulo que são Contra Tempo e Durante la Tormenta são dois filmes excelentes são dois suspenses muito bons outras indicações de filmes tem os filmes mexicanos Lorena o meu filme favorito em língua espanhola um dos meus favoritos né não vou dizer que é meu favorito mas é um dos meus favoritos é sem dúvida a comédia espanhola toc toc que fala sobre o transtorno obsessivo-compulsivo em seus vários níveis né em suas várias formas e é engraçadíssimo bom então vamos falar de literatura né nas provas sempre caem alguns trechos de livros né de poemas ou trechos de romances enfim né começando com o clássico dos clássicos né de língua espanhola que é Don Quixote Don Quixote de la Mancha seguindo pelos clássicos também a gente pode indicar a Roma Ceruritano do Federico Garcia Loca Primavera com uma esquina rota também do Mário Benedetti e claro Cien Anhos de Soledad do Garcia Marques que também é um grande clássico bom queria destacar também a obra Como Água para Chocolate da escritora mexicana Laura Esquivo que já apareceu em algumas provas acho que vai aparecer mais de uma prova se eu não me engano então é uma ótima indicação né uma ótima obra para ser lida e seguindo pelas escritoras mulheres também tem uma morrer habitada da escritura nicaragüense a Rio Conda Bede que é uma ótima obra também e o último livro que eu li em língua espanhola se chama a distância de rescate de uma escritora argentina é um livro recente de suspense que eu acho que inclusive vai ser transformado em série ou em filme pela Netflix de novo Netflix é uma ótima oportunidade para gente perceber como funciona o uso do você na variedade argentina né que é uma característica da variedade argentina e também perceber alguns contextos de crítica política um contexto da Argentina rural que me surpreendeu bastante bom a segunda pergunta é uma dúvida da Cris Paiva de Nova Iguaçu e ela falou que tem dificuldade para saber quais são as palavras que se parecem com as palavras em português mas tem significados totalmente diferentes aí por exemplo lá deu alguns exemplos polvo que significa poeira escova que significa vassoura pastel igual a bolo galleta biscoito bom Cris essa é uma das dúvidas mais comuns que vocês alunos têm e é engraçado porque nós equipe de espanhol né nós mediadores de espanhol achamos que essa deveria ser a menor preocupação de você menor preocupação de vocês ao fazer uma prova de espanhol mas por quê porque a gente tem tem que reconhecer o fato de que a língua espanhola é muito parecida com a nossa língua portuguesa né com a nossa língua nativa então quando a gente pega um texto em espanhol a gente consegue entender boa parte do que está escrito claro que nem tudo vai ser igual nem tudo vai ser parecido e é aí que surgem os falsos amigos falsos cognatos da pergunta da Cris mas pensa só mesmo quando a gente está lendo texto em português geralmente a gente não sabe qual o significado de todas as palavras que estão ali escritas né e o que a gente faz nesse caso a gente analisa o contexto então é isso que a gente tem que fazer sempre analisar a o contexto em que aquela palavra está inserida por exemplo se você está no restaurante e uma pessoa está sentada numa mesa diz assim para o garçom quero um vaso de água que você vai pensar que ela quer um vaso de de flores de água naquele momento não baço em espanhol significa copo né mas pelo contexto né do restaurante de fazer um pedido ao garçom a gente consegue deduzir que não se trata de um vaso de flores né mesmo que a gente não saiba qual o significado de baço de água em espanhol e também queria lembrar que na nossa apostila se eu não me engano então módulo dois tem um capítulo em que é uma listagem imensa de vários falsos cognatos que a gente tem em língua espanhola vale a pena conferir eu vou emendar essa pergunta da aluna Cris com a pergunta da Simone Maron de Caxias ela falou que tem dúvidas sobre como interpretar texto e saber significados bom eu fiquei meio em dúvida quanto a esse saber significados talvez você esteja falando sobre significados das palavras né como esse caso dos falsos cognatos mas em relação à interpretação de texto o que eu posso dizer aqui não tem jeito tem que treinar tem que praticar muito a leitura faz as nossas faça as nossas atividades propostas leia livros textos acompanhe jornais de língua espanhola assista filmes com legenda em espanhol enfim escute músicas é treino não tem jeito mas uma dica importante também que nos ajuda muito a interpretar um texto é se atentar ao gênero textual daquele texto texto em questão né por exemplo se a gente está falando de uma reportagem de um artigo de opinião ou se a gente está lendo um poema só pela estrutura desses textos né desse desse gênero textual a gente consegue ter uma ideia né de como de como aquele texto foi construído e isso nos ajuda muito na interpretação de texto além disso lembro vocês que saiu recentemente aqui no nosso canal um um vídeo é sobre interpretação de texto especificamente e também tem mais coisas aí para sair que a gente tá tá produzindo então fiquem ligados a última dúvida é do aluno gustavo couto de madureira ele falou que tem dúvidas quanto a sua pronúncia dos l's do g j x x que parece que tem som de r em espanhol bom gustavo eu vou tratar essa dúvida essa sua pergunta mais com uma curiosidade porque porque no vestibular a não é cobrado não é exigido do candidato que tenha uma boa pronúncia que saiba falar na língua estrangeira ou também não é exigido compreensão auditiva tudo que vocês têm que fazer saber interpretar compreender contextualizar ao ler um texto em língua estrangeira e língua estrangeira mais especificamente em espanhol então pode podem ficar tranquilos que nunca ouve e certamente nunca verá uma questão exigindo que vocês saibam tenham conhecimentos de fonemas de som de pronúncias bom mesmo assim respondendo a sua pergunta por exemplo a o som representado pela letra e os dois l's né pode ser pronunciado de várias maneiras pode depender do lugar de de onde vem a pessoa que está falando né qual o sotaque dessa pessoa onde essa essa letra né esse som é representado por essa letra aparece na palavra enfim né por exemplo o edge pode pode ser pronunciado como se fosse o nosso lh do português então por exemplo kalje ou então pode ser como se fosse o i kalje ou como se fosse o nosso j kg ou também pode ter o som chiado kg por aí vai tem muitas maneiras de se dizer de se produzir se pronunciar esse som e as letras j né e o g diante de que eu e do é e do i possuem o mesmo som por exemplo palavras gente ramon o j e g nesse caso nesses casos eles têm um som parecido com nossos dois erros de português e a letra x né ele é pronunciado por exemplo na palavra reflexion dessa maneira mas também podendo parecer com o nosso S, né, em alguns casos, né, como eu disse, tá, depende do sotaque da pessoa, enfim. O X com som de dois L, né, é o da palavra México, que é uma exceção, né, porque tá ligado a um contexto histórico, as raízes indígenas, né, fluência das línguas indígenas no espanhol do México, né, então por isso que tem essa pronúncia do México, né, como México. É isso, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo, espero que eu tenha respondido da melhor maneira possível as perguntas de vocês, né, E não se esqueçam, se persistirem as dúvidas, é só falar com o mediador do seu polo ou entrar em contato com a gente pela nossa página do Facebook, né, manda uma mensagem lá no nosso Messenger e é isso. Hasta la vista! Besitos!